Continuando o nosso estudo do livro O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Parte 3. Fenômenos Espíriticos, Efeitos Físicos, Fenômenos de Efeitos Físicos, Tiptologia e Mesas Girantes. Como vimos, tanto os fenômenos anímicos quanto os espiríticos podem produzir efeitos físicos e intelectuais. Vamos analisá-los segundo esses dois grandes blocos, já deixando subentendido que tudo quanto afirmamos com relação aos espiríticos aplica-se também aos anímicos. Dá-se o nome de manifestação física às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos, deslocação de corpos sólidos, transporte, materialização e outros tantos. Umas são espontâneas, isto é, independem da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas. Isto está no livro dos médiuns, no seu capítulo 2. Segundo as explicações de André Luiz, se a personalidade encarnada tem possibilidades de larga desarticulação das próprias forças anímicas, encontramos aí a mediunidade de efeitos físicos, suscetível de exteriorizar-se em graus diversos. Isto está no livro dos médiuns, no capítulo 2. Essa exteriorização da sensibilidade ou desarticulação das forças anímicas é que permite a liberação de ectoplasma dos centros perispiríticos dissociados. Quer dizer, nesse processo, escapa a força radiante, nome dado pelo plano espiritual ao ectoplasma ou fluido vital, que é tão utilizado nas produções de efeitos físicos, tais como nos raps e batidas, fenômenos de tiptologia, mesas girantes, transporte de objetos, materializações e outros tantos. A facilidade para exteriorizar os princípios anímicos nada tem a ver com o aperfeiçoamento moral e o médium, nesse caso, necessita de cuidados constantes. Quando se torna responsável pelas próprias tarefas, passa a atuar como médium teleguiado. Isso é, recebe do plano espiritual um guarda vigilante, o guia, sempre de posição evolutiva semelhante à dele, que passa a se responsabilizar pela aplicação das suas energias. Faço eu aqui um parênteses. Não teria sido assim o caso do homem que escreveu no navio distante? O seu protetor fez, colaborou com essa ação? É de se pensar. Como os espíritos movem a mesa? A explicação está demasiado clara no Livro dos Médiuns, no capítulo 4, conforme foi transmitida a Allan Kardec. Em virtude de sua natureza etérea, o espírito, propriamente dito, não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Como já vimos, esse elemento que constitui o perispírito, faculta-nos a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Para isso, o espírito utiliza-se do fluido universal, o princípio elementar de todas as coisas, e do fluido magnético animal, extraído do médium. Combinam ambos, dando vida ilusória à mesa. Assim, preparada, o espírito atrai e movimenta sobre a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito de sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma massa, por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta, mas o esforço de seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à sua impulsão mental. Vemos assim que a movimentação de corpos e objetos, por mais pesados que sejam, é possível porque o fluido do próprio médium, conhecido como fluido magnético, animalizado ou ectoplasma, combina-se com o fluido universal, que o espírito acumula, dando vida momentânea à mesa, o que lhe permite obedecer à impulsão de sua inteligência. Isso está no livro dos médiums, no seu capítulo 4. É a força mental que a movimenta. O espírito é a causa, o fluido o instrumento, ambos são necessários. Essa combinação de fluidos explica todas as manifestações físicas, as batidas e pancadas, até as materializações. Por que nem todos os médiums têm o mesmo poder? Com a prática das mesas girantes, constatou-se que poderosos magnetizadores, pessoas que levam facilmente a indução hipnótica, não conseguiam mover nem mesmo uma pequenina mesa. Ao passo que outras, que não logravam magnetizar a ninguém, nem mesmo uma criança, eram capazes de movimentar uma mesa pesada, com um simples toque dos dedos. Os instrutores esclareceram a Kardec, no livro dos médiums, capítulo 4. Isso depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pôde operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Dá-se com essa força o que se verifica com os dos magnetizadores, que não é igual em todos. Na prática, constatou-se que algumas combinações fluídicas se fazem a muito custo, enquanto outras de forma tão fácil e natural que as pessoas nem mesmo se dão conta que estão sendo servidas de instrumento. Assim, a vontade do médium tem um papel de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido, e isso aumenta a força. Mas nem sempre ela é necessária, podendo se dar com a completa revelia. Com a explicação dos espíritos, entendemos que o ectoplasma, ou força nervosa, ou ainda fluido magnético animal, que se desprende da dissociação ou desarticulação das forças anímicas, serve a diferentes finalidades, dependendo de sua natureza e das combinações que faça com o fluido universal. Para começar, na maior parte das vezes, ele é invisível, em outras torna-se visível e tangível. A sua aplicação vai depender, portanto, da sua natureza e das inúmeras combinações com o fluido universal. Essa força nervosa, todas as pessoas a possuem com maior ou menor intensidade, mas a espiritualidade está atenta porque o ser humano não poderá abusar dela, no setor do progresso espiritual, como vem fazendo nas linhas de evolução material, em que se transformam prodigiosas dádivas divinas em forças de destrução e miséria. Em O Livro dos Médiuns, no capítulo IV, Kardec constatou a existência de pessoas elétricas que produzem de forma natural descargas elétricas, e compreendeu que elas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno, podendo operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiuns, no sentido da atribuir a palavra, mas também pode dar-se, afirma Kardec, que um espírito as assista e se aproveite das suas disposições naturais para outros fins. É, meus amigos, precisamos estudar para que tenhamos também controle do nosso potencial. Eu aguardo todos vocês no nosso próximo capítulo. E aí E aí